E aí pessoal, aqui é o que eu mando eu posso o Pipei, vou reger mais um vídeo aqui com o Rcrast de novo. E aí pessoal beleza? Rcrast daqui e se eu me dar mais um vídeo bem mais de hoje aqui, trazendo um 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 um. Tá, o Hydra Seek a gente tá em agora uma sala minha diferente, tá meio diferente o Hydra Seek aqui. Eu nunca tinha entrado nessa sala, nesse servidor. Nem eu. Começou, eu sou bloco de terra, eu sou terra, tá o que? Eu sou bloco de vrido. Ah, vidro é mais fácil, sou terra véi, tô fudido. Cadê? 20 segundos ainda. Ah, tem um bloco de terra aqui já ó. Ah véi, eu amo de terra nesse mapa aqui, é zoeira demais. Cê fudeu? Eu também não põe. Tomou no cofudido. Ah, tem uns escondidão aqui ó, vou ver se eu consigo me esconder mais pra cima. Vou ficar aqui. Achei um lugar pra mim me esconder. Já achei um lugar, achei um lugar muito foda aqui ó. Tu me achou um lugar meio escondido não né? Eu virei um Seeker, porra. Sério? Aham. Pó. Ali, Rcraft foi Seeker. Bateram em mim mas não me mataram ó. Agora eu sou só um bloco sólido Eu tô muito escondido, cara Eu vou, e aí? Eu vou, eu vou, eu vou ver se eu te acho Não, virou um psique Eu vou ver se tu me acha Se tu me achar Tô indo atrás de ti Merda Olha o que eu tô Olha, olha aqui, uma cara aqui Caralho, não, não, não Não, não Já era Desgraçado Nossa, já que era tu Oh, véi Instinto de matador Instinto de matador Parecendo na minha frente, eu mato Sem piedade, essa porra Agora eu vou levar todo mundo Tu viu aqui nos negócios dos vidros? No abelito de vidro Sempre tem uns negros que se esconde aqui Tem um lugar aqui muito escuro Que eu não tô enxergando porra nenhuma Eu tava aí Deve ser bem raro de achar um cara aqui Olha, os mapas aqui É foda achar, cara Ah, cara, a gente tá voltando bem no cu, cara Não vou ganhar dinheiro Já vou, pai Tô gravando vídeo Sim Olha o louco de terra aqui Puta merda Eu não tô achando ninguém Ó, aqui é um baú Opa, opa, opa Tem aqui fora também Chupa, 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 chupa Chupa, chupa A maior desgrama Tá matando um Matei GCM GCM Deixa eu ver aqui Tem mais ninguém aqui Achei, achei um, achei um Achei um Achei um Matei Matei Caralho, tá muito hard Eu não tô achando ninguém aqui Ó, tem uma escada aqui Eu não sabia que tinha uma escada aqui É, o mapa é muito grande, cara É muito pouco tempo pra achar Caramba Tem mais abóbora aqui Eu vou dar uma olhada Não Nossa, cara Tipo, o mapa é muito gigante, cara Puta merda Tô andando Dando uma volta aqui Pelo mapa Pô, ainda tem um segundo andar? Tem, cara Pô, que é isso? Ah, tá louco, cara Muito apelando esse mapa aqui Onde foi que eu achei Aqui na prada mesmo? Ah, aqui Perdemos Ah O meu mapa é o mapa É um mapa Muito, 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 cara O mapa foi muito, muito desgraçado, cara O mapa foi muito grande Arena 4 nem é demais Eu nem outro Então é assim, galera Eu já tenho tempo do vídeo aqui Espero que tenham gostado Deixa o seu like Favorito Que isso ajuda demais Foi quanto tempo? Isso aí Rapaz, sei lá Não sei É, sei lá Deu Cara Eu já tenho 320 segundos Que seria o total de Cu Deixa eu fazer aquelas contas aqui Calculadora Calculadora 320 dividido por 60 Caralho Fiz cagado 320 dividido por 60 É 5 minutos Dá pra fazer mais um ainda Vamos de novo Vamos de novo Entrei Não entrei não Até os Até os Vem me liberar Vai demorar pra caramba Vem me liberar Cara Eu tô gravando vídeo Ô Deus do céu Vem atrapalhando Minhas Meus vídeos Que coisa Porra Caralho Aqui Arena 6 vai acabar Vai acabar O que? Vinte segundos Vinte segundos Vinte segundos Arena 6 Tua voz tá brigando tudo, cara Vinte segundos Deu Deu Voltou 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 PCM Machine Olha lá Vem 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 Aqui ó Tô aqui 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 Meu Deus do céu Entrei 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 Uhul 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 Nossa cara Já pensou ser um Bolopa de areia Nós Nós aqui Somos os únicos Redtube Tu voz tá bugando Digo Redtube Se eu digo Redtube Tu voz tá bugando Caralho Tá vendo Cadê Cadê Cabe Lembra daquela Skin Fim O Bin Um Jacaré Fofinho Se lembra Desliga o Redtube Faceboot Cara Tua voz tá lagando Ah O Redtube Não comece essa bosta É quantos players Não sei Aí vai começar agora Dez segundos Dez segundos Vamos lá Vai começar Se eu for um bloco de areia Eu vou ser muito feliz Cara Ah não Eu sou uma bookshelf Eu não escutei de baixo De nada Entendeu É você Cadê você Cadê você Cadê você Ah cara Eu tô tentando me esconder Mas o negócio aqui É hard Ah O cara já tá aqui Ai eu vim nesse mapa Bem zoado Deu Ah que merda Vou virar um bloco Aqui dentro Eu vou ficar aqui Fazer o que É a vida É Mais medo Mais medo Fazer o que É o lá Tá onde Cara Hein Rafael Ah caralho Tá vindo Tá vindo Tá vindo Que voz bugada Cara A internet é da xuxa Ai 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 Eu tô pegando aqui Eu tô com a camiseta aqui É minha quinhonada no pé Na cama Da coisa Eu tô tentando gravar meu vídeo aqui Nada Três interrupções seguidas Nossa Pois é pessoal Esse vídeo aqui a gente não vai pra YouTube não Ai ai Que bosta Acho que pra cá tem alguma coisa interessante O Rafael não fala mais nada Eu tô Eu tô aqui Ah tá aí Cara Um bloco de É eu Ah o Seeker subiu Merda Merda O Seeker tá aqui Mata eles Mata eles Mata eles Tudo que eu vou fugir Mata eles que eu vou fugir 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 Consegui fugir Ah não Não Ah não deu Véi Ah Ah só entreguei os caras tudo Entreguei os caras Entreguei os caras tudo Sabia Eu fiz cagada pra caramba Entreguei os caras tudo Fomei salvar e morri Passei por você Deixei isso aí Não tomava Co Quem? Tava ó Tinha Tinha Uma pedra Que tinha um negocinho Como Mais cara Desliga essa merda De Red Bull Caralho Ah foda-se Achei um cara O Rafael Matei Eu sou muito bom Piado Não mano Não tá louco Uma pedra no meio da madeira Tá ligado Ninguém não ia Confiar Ninguém ia perceber Ninguém ia perceber Foi essa que eu te vi Você correndo Uma bosta Ah boa Me perdi Eu me perdi Também Labyrinth Demônio Cara Como é que isso Cara É muito difícil É muito pouco tempo É Achei Achei uma Achei outra Achei outra Achei outra Ô caramba Que foi isso Cara Nossa Volta só Três Riders Cara É muito pouco Vamos levar A gente tem 20 segundos Cara Essa cada uma Nossa Vamos perder Ih caramba Achei 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 Tem um maluco aqui Ah não Eu ia matar Vei Two riders remain Acabou Então é isso Galera Quem tem gostado Eu clico em você Favorito No vídeo Achei É demais É divulgação Pois é Então é isso Espero que não tenha gostado Até o próximo E vou tomar banho Fui